E que esse 2022 venha com tudo pra nós, com muitas conquistas, muitas bênçãos, muito trabalho e muitas coisas boas. Vocês estão bem? Eu estou muito bem, tá, gente? Olha aqui, ó. Uai! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, meus webs, porque a vida da morena não é fácil. E aí, meus webs, vão me contando, vocês estão bem? Como vão passar a final de ano? Me contem aí, gente. Morena, olha aqui, morena. Vê como é? Você não sente pena, pelo amor de Deus. Ai, gente, que o dia de vocês seja de muita bênção, de alegria. Todo mundo feliz, focando e correndo atrás de seus objetivos. E o meu modelo fez uma tatuagem de um cavalo, né? Um cavalo, né? Menina, esse cavalo tá é gojo, viu? Deu um vento dele que as pernas ficam tronças, não, mas ficou bonito. Eu gostei, não ficou? Até quem fez essa tatuagem? Pelo amor de Deus, o profissional, quem foi? Eu, Du. Eita, menina, pela razão, viu? Eu vou fazer tatuagem com ele, viu? Fechou, olha pra... Foi do que disse, do cavalo? Foi. Por que, Turiba? Do cavalo, me diga. Por quê? Porque você é vaqueiro também, né? É, porque eu gosto de vaquejada. É, então, moleque, que vaqueiro testado, não é, cadê? Você, você, você passou esse vaque... Olha, praia, correu muito, foi esse cavalo, até é cansado, menino, não é? Arrasou, viu, meu modelo. Meu modelo, além de ser modelo, é vaqueiro. Qualquer dia vai pra vaquejada conquistar as novinhas, viu? Eu vou lhe levar. E comendo uma vitaminazinha aqui na casa de mãe, porque o almoço dela eu achei feio. Não quis comer, aí preparei uma vitaminazinha com pão. Pra comer hoje. Olha, hoje, a noite vai ser o piloto de fuga, viu? Vai ser nadado. Vigilante. Vigilante. Será? Eu vou ensinar ele hoje, porque vai ser babado. Se prepare, porque eu tô de hoje, viu? Só porque ontem ele tava bebo. Oxe, o que é isso, a alegria? Eu disse hoje, eu levo ele pra casa. Porque quando ele tiver bebo, já leva, tem a mulher que leva ele de imocê, não. Já tá certo, não tem. E essa é a situação dela, viu, gente? Ela agora sentei aqui, a fofoca rolou, vadiou. E a senhora tem que dar o fecha desse povo que fica dizendo que a senhora vai pro cita, atrás de macho. Entendeu? Que a verdade não é essa, gente. Ela foi pra resolver as coisas dela. Resolvi as coisas dela. Fui buscar meu dinheiro, não fui pra morar, mas foi logo dizer que eu fui pro cito, eu me estressei. É melhor só te falar com a verdade, Bruno, que tem uma língua muito grande. Vou dizer que eu fui pro cito, morar lá, e eu não fui. Num momento aqui, buscar meu dinheiro, que o menino lá que recebe. Calma, meu, ficar tá cansada já. Agora, Bruno é safado. Eu digo na cara dele, Bruno só é assim, não, eu tô estressado. Eu fui pro cito, eu fui pro cito sim, buscar meu dinheiro. Vem na hora tu levar o nome de quenga no sítio. Gente, ela não vai pro sítio atrás de macho, não, gente. Ela vai resolver as coisas. Isso é o que você dizia. É, ela vai resolver as coisas dela. Eu não sou agarrada, não, no momento, não. Isso é o que eu faço. Menina, pra onde é que ela vai? Que ela já tá chamando meu irmão. Pelo amor de Deus. Pra onde é que tu vai? Não, mas pela rua, ela manda o licor. Bota ali que ela não alcança, não. Pelo amor de Deus. Eu tenho que botar no batentezinho pra ela subir. Ai, meu Jesus amado. Molepo, nossa senhora, olha. Misericórdia. Vai, olha, se segura, moleque. Se segura, Marina. Vou ver o que diz em beijo. Segura mesmo na cintura pra tu não cair, por nossa senhora, olha. Boa noite, seguidores de Janorraia. Aqui quem fala é Leonardo Soares. E daqui a pouquinho vocês vão ver a transformação que eu tô fazendo no cabelo de Janorraia. Eu tô fazendo um tratamento capilar aqui. Eu vou postar agora a foto do antes. E assim que eu terminar eu posto a foto do depois, tá? Chega. E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer, rojouro legal. Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Vambora se entregar. Que fogo eu não nego. Também não arredo. Bora, 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 bora. Bora, cachorro. Bora sem brosa. Vambora, 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 vambora. Vambora se espregar. Vambora, 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 vambora. Se acabar, neném, que nem se rala e rola. Vem, vem, vem. Aclavizando de novo, rancho no poço, segue o líder. Alô, Black CD. E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca, louca de prazer. O couro vai comer. E se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar. Gente, esse aqui é o meu cabelo. Gente, é peruca nova, ficou lindo. Quero parabenizar a Léo. E parabenizar meus fãs de verdade, que estão lá, mandando mensagem pra ele. Porque tá deixando o meu cabelo lindo. Porque tá deixando, não, deixou, né? Obrigado a você, seguidor, que foi lá, seguiu ele. E agradeceu por ele cuidar dos meus cabelos. E vocês são demais. Vocês são incríveis. Eu não vivo sem vocês, tá? Vocês são minha família também. Obrigado, meus webs. Foco, meu filho. Foco, meu filho.